E agora vamos direto para o Shopping Bela Vista, onde os competidores foram fazer a entrega de alimentos, adesivar os carros e também assistir ao briefing da prova. 25 anos do Rali do Batom e a festa já começou aqui no Shopping Bela Vista, com o briefing e a adesivagem dos veículos. E é claro que o Bahia Motor veio conferir tudo de perto. Como já é tradição do Rali do Batom, antes de encarar as trilhas, os competidores foram até o Shopping Bela Vista para a adesivagem dos carros e assistir ao briefing da prova. Pela primeira vez, a Polícia Militar de Estado da Bahia, através da Ronda Maria da Penha, vai colocar uma guarnição de policiais para se divertir, vou dizer assim, no Rali do Batom. Vai estar eu e mais duas policiais femininas e um masculino, comprando um equipe para poder a gente aprender um pouco desse universo. Já que para a gente o rádio de patrulhamento tem outro sentido, né? Agora a gente vai passear um pouco através do Rali. Eu espero que vai ser muito legal. Ser parceiro do Rali do Batom é uma honra, né? Porque é um evento animado, alegre, que reúne pessoas de diversos gêneros e tem o coroamento no Cato Saba, com uma feijoada maravilhosa. Esse evento já está fazendo aniversário de 25 anos e a parceria com a Petró Bahia já dura pelo menos 15 anos. Após a adesivagem dos carros, chegou um dos momentos mais importantes, que era assistir ao briefing da trilha com Rogério Almeida, o diretor da prova. Ele explicou todos os detalhes de forma minuciosa, não deixando passar absolutamente nada. Como é festivo, a gente tentou fazer uma trilha desafiadora dentro das condições que a gente tem aqui, próximo a Salvador. Então nós teremos desde pisos muito bons, há condições bem adversas, bem desafiadoras, águas, erosões, um pouco de navegação, exigir um pouco das duplas. E acima de tudo, essa grande festa que é o Rali do Batom. Agora sim, carro devidamente plotado e instruções assimiladas. Chegou a hora de encarar os desafios da 25ª edição do Rali do Batom. Eu estou muito animada para amanhã, para poder estar dirigindo. Foi até uma surpresa, porque quando a gente fez a inscrição, eu achei que ele fosse o piloto. E aí quando chegou aqui, ela falou, não, quem está como piloto é você. Então a adrenalina está a mil. Eu adorei a ideia, é até bom que testa ela também como piloto. E a mim também, a estratégia de ter que verificar todos os percursos até chegar ao destino. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma